Música Feita pra mim e eu pra ela Tipo Adão e Eva Sou homem feito do barro E ela minha costela Tão bela mulher Tão meiga, tão minha Bem mais, muito mais Do que eu pedi um dia Eu unia um beat E o melhor do meu flow As batidas do meu coração Compus este som Pra que ela possa ouvir E sempre se lembrar Meu amor é uma canção Que nunca para de tocar Enquanto eu viver A mala vai ser minha sina Que o bom Deus me dê a graça De viver por muitos dias Joia tão preciosa Formosa jamais vi O seu valor é sede O mais caro dos rubis Não sei o que ela viu Mas eu encontrei tudo Tudo que precisava Pra ser o mais feliz do mundo Dei a ela meu coração E fiz do dela só meu Pra quando estiver bem velho Dizer sempre fui teu Minha velenda Ela é forte e frágil Guerreira donzela Que o mundo inteiro saiba que ela é minha e eu sou dela Minha velenda Ela é forte e frágil Guerreira donzela Que o mundo inteiro saiba que ela é minha e eu sou dela Ela é linda menina Seu olhar é calmaria Seu sorriso é brisa leve que transpassa os meus dias Meu bem, meu bem Estar contigo é mais que bom São beijos, abraços, afagos, bombom Quando o frio chegar eu tô aqui pra te aquecer E quando estiver com medo meus braços vão te envolver Ah se eu pudesse eu lhe daria o mundo Mas o que há de melhor em mim Eu te darei tudo Te quero todo tempo, todo dia, a cada hora Se é pra te fazer feliz, meu bem Vai ser agora Pois o tempo passa amor e não volta jamais A vida é como a bela flor que logo mexe cai Quando me restar apenas um minuto Te amarei nos últimos 60 segundos Todos os dias ao pai Peço quando oro que meu último suspiro Seja olhando em seus olhos Ela é forte e frágil Guerreira donzela Que o mundo inteiro saiba que ela é minha e eu sou dela Ela é forte e frágil Guerreira donzela Que o mundo inteiro saiba que ela é minha e eu sou dela Ela é forte e frágil Guerreira donzela Que o mundo inteiro saiba que ela é minha e eu sou dela Minha menina Ela é forte e frágil, guerreira, donzela Que o mundo inteiro saiba que ela é minha e eu sou dela